Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E olha que legal a dica de inglês que nós trouxemos hoje. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com Business English. Yeah! Inglês para negócios. E vamos aprender algumas palavras de Business Vocabulary. Então primeiro vamos ver as palavras, depois nós vamos ver essas palavras em uma frase. So now, listen and repeat. To finance. Financiar. Investments. Investimentos. Loan. Empréstimo. Interest. Juros. Interest rates. Taxas de juros. One more time. To finance. Financiar. Investments. Investimentos. Very good. Loan. Empréstimo. Interest. Juros. Interest rates. Taxas de juros. Excellent, excellent. Agora vamos treinar essas palavras, ok? A maioria dos negócios precisam tomar dinheiro emprestado para financiar investimentos. Most businesses need to borrow money to finance investments. Most businesses need to borrow money to finance investments. O dinheiro que eles pegam do banco é chamado de empréstimo. The money they borrow from the bank is called a loan. The money they borrow from the bank is called a loan. Os juros no Brasil são muito altos. The interest rates in Brazil are very high. The interest rates in Brazil are very high. Very high. They are really very high. Thanks for watching essa nossa aulinha de Business English. Faça uma frase com uma dessas palavras de inglês para negócios, né? Que a gente aprendeu hoje aqui nos comentários e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore seu inglês. Tem várias playlists legais. Vê lá. Tem vocabulário, gramática, aulas ao vivo. Porque também nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados em torno das 8 horas, 8, 9 horas. Siga também o Melhore seu inglês no Instagram, para dicas diárias de inglês, no Facebook e procure pelo podcast Melhore seu inglês no seu programa de podcast. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Erika. 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 O que é isso?